O último jogo do Goiás no Serra Dourada esse ano foi contra o Icasa do Ceará, pela penúltima rodada do Brasileiro da Série B. 0x0 foi o placar. Mas o que chamou a atenção foi a entrevista do zagueiro Toloi no final da partida. O jogador quer o melhor salário no clube. Fiz bons jogos, sei de interesse de várias equipes do Brasil e de algumas de fora. Mas eu quero ficar, só que eu acho nada mais do que justo, se eles consideram eu um jogador de alto nível, que querem me vender por um valor muito alto, eu acho que eu devo ser valorizado, ter um salário justo também, porque a minha vontade é ficar. Mas eu acho que eu devo ser valorizado também pelo que eles acham que eu sou e pelo valor que eles querem em mim.